Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez um vídeo de um game diferenciado aqui, um jogo grátis que tá aí no Playstation 4 Eu não sei se tem pra outras plataformas, vai tá aí na descrição se tiver, vou dar uma pesquisada, beleza? Mas é um jogo grátis aqui do Playstation 4 que tá lá desde o lançamento, cara, em 2013 já tinha esse jogo aqui gratuito pra você baixar É um FPS online competitivo, eu não sei como ele tá hoje em dia porque eu joguei ele só quando saiu, não quando saiu, né? Eu não tinha um Playstation 4 na época, mas um brother meu tinha e eu joguei uma ou duas partidas na época E faz bastante tempo, vamos ver como é que esse jogo vai tá hoje, beleza? O nome do jogo tá aí, é esse jogo aí, tá certo? Vamos clicar aqui em Quick Join que vai provavelmente encontrar uma partida aí já pra gente entrar, né? Tem o Play Game aqui, mas eu não sei qual é exatamente a diferença, ó, aparentemente já encontramos alguma partidinha Infelizmente o jogo tá todo em inglês, não tem PTBR Pera aí, baixar, ganhamos, ganhamos, show de bola, jogou demais time, jogou demais Tá, eu não sei se tem muita gente jogando esse jogo, cara, porque na época era um jogo grátis, mas não tinha tantos jogos pra galera jogar Hoje tem muito jogo grátis, bom, então eu não sei, cara, realmente não faço ideia como que é o... O... Sei lá, o mundo aí desse jogo aí no online, beleza? Iniciamos uma partida, mas não jogamos, porque tava no finalzinho já, passei de nível Pô, louco, aí sim, também ganhando assim é difícil, né? Se não passe o nível também, uma vitória linda dessa Enfim, galera, vou esperar iniciar a partida e já voltamos Antes de iniciar, eu tava dando uma olhada aqui na customização, ó, a gente pode trocar de arma, escolher tipo essa daqui, ó Aí a gente pode trocar de arma, pegar outras armas aqui, né? Porque, ó, tem várias armas que eu posso já usar, inclusive Porque é jogo grátis, então eles dependem de vender dinheiro no jogo Pra você comprar com dinheiro real e vender armas aí com esse dinheiro Enfim, tem skins também, ó, tem bastante coisa, vai iniciar, beleza Não deu nem pra mostrar muita coisa, mas aparentemente tem vários attachments ali na arma Enfim, agora sim, quando iniciar, a gente volta aí Ah, já iniciamos? Ah, já iniciamos, então vamos lá, mano Tem deathmatch isso aqui? Acho que deve ser Tem deathmatchzão, não tem minimapa Esse cara aqui é inimigo? É inimigo Pegamos a primeira kill aqui de boa Que isso? Eu tô morrendo por quê? Que que é isso, cara? Eu não entendi nada que tava acontecendo Maravilha, maravilha Primeira partida essa daqui, hein? Primeira partida, vamos ver como é que flui Bora, 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 bora Bóra, os teammates por aqui Eu não entendo, ó, tem um cara ali Cara, a visibilidade desse jogo é algo deplorável, cara É algo deplorável, é difícil de enxergar alguém E o nomezinho fica meio apagado, inclusive Boa, mais um aqui, o teammate Salve, salve, parceiro Opa Hum, que 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 mira absurda é essa que eu tô? Bora lá, vida, regenera aí A vida regenera, né? Vou ficar um pouco defensivo que eu quero ver se a vida regenera Tá um símbolo estranho ali no Na minha vida Ah, a vida regenerou, aparentemente Tô com 100 de vida Deixa eu dar uma bizoiada aqui na parte de baixo Não tem ninguém, vamos, vamos ir lá, mano Ó o cara ali, teammate pegou aqui, tranquilamente Bora avançando aqui, porque esse mapa é bem escuro, cara Eu não sei quantos mapas tem no jogo Não sei com que frequência tem Coisas novas no jogo também Eu tomei tiro que eu nem vi, mano Opa Aqui, ah, esse O que que é isso? Muda Toma aqui, toma aqui Cara, eu não sei não, mas Tá estranho essa galera, velho Os caras ficam parados ali Eu tomei choque Fiquei meia hora ali parado Ninguém virou pra atirar Eu não sei, eu não vou nem ficar com essa ideia Se é bot ou não é Porque isso não importa, mano O que importa é a jogatina O que que eu tomei e tiro ali? Testar essa arma aqui, ó Vamos lá Boa, boa Nossa senhora, isso aqui é Tá, é uma arma automática Estranho, mas é a minha mira, cara Quem é que usa uma mira dessa Uma arma automática Opa, cara ali O que que foi isso? O que que foi isso? Queria testar a minha ali Mas não deixou não É maravilha Amonessa então Renascendo Sacanagem, cara Esse jogo tem umas coisas loucas, né? Eu vi que saiu tipo um tatu Tatu não, mano Sei lá que merda era aquela ali no chão Saiu Pelo chão ali Eu morri Maravilha Entendi nada O cara aqui Tomei Não é que é 10 segundos de spawn Toda hora que você morre, né? Toda hora que você morre E é difícil de mirar nos caras Tô sentindo uma dificuldade Não vou mentir Vou confessar aqui que Não tá simples de mirar, não O que que é isso? Aqui tem gente Eu vi o nome através da parede Tem mais um? O que que aconteceu, jogo? O jogo não deixa nem específico Você morreu por causa disso Esse cara te atirou Esse cara te matou com isso Não Você simplesmente cai duro E o jogo Você morreu Já era, acabou Parou, parou Vou vir por aqui Opa, eu vi o cara ali na frente Sumiu já Aqui tá ele Boa, pegamos aqui Agora vou tentar jogar Um pouco mais cadenciado, mano Não vou sair correndo De qualquer jeito Todo mundo nasceu pra cá Deixa eu tentar pegar aqui O nele aqui O daqui morreu Mas tem outros inimigos Por aí também Ah, vou recarregar Já que eu Gastei umas balas ali Dá uma bizoeda por aqui Aparentemente o jogo ignora Completamente o A questão de Spawns, né Não pode nascer inimigo Onde tem Tem cara do seu time Por perto O jogo ignora isso aí Os caras ali Tinha nascido do meu lado Olha o putinho ali Não consegui acertar ele não O time é da conta lá Ele tá correndo muito rapidão Eu não consigo acertar ele Não tem problema Tem mate Aqui ninguém Tem mate também Caramba, só tem mate Que tem nesse jogo Tô vendo mais inimigo nenhum Aqui encontrei um inimigo Nossa, errei todos os tiros, né Sensacional Sensacional Vamos lá, vamos lá Deixa eu renascer aí, mano Eu queria testar uma outra arma Não sei como é que muda Deixa eu ver Se eu apertar start Não, aqui não é Eu não sei como é que eu troco de arma Queria testar outras Ah, é A gente tem isso aqui também Não sei exatamente Pra que que serve Aparentemente Ah, a gente consegue ver Mais ou menos A localização dos caras Sensacional, granada Tá fazendo a gameplay mesmo, hein Vamos visualizar aqui Ah, não carregou ainda Aí Eu morri de quê? Deixa eu ver ali Deu nem pra ver no killfeed Ali Granada de fragmentação Mas não tem Não mostra Se tem uma granada de fragmentação Por perto, não Simplesmente a granada Explode ali Você não sabe que ela tá lá E você falece Agora eu vou vir com esse mano Esse mano sabe o que tá fazendo E eu não faço a mínima ideia Do que que eu tô fazendo Ó, pegamos uma kill Tem mais uns caras pra lá Recarrega essa merda Recarrega essa merda Agora a gente tem chance, hein De voltar pra partida Tem deathmatch mesmo Acabei de ver ali embaixo Ali mostra o modo Eu não sei quais outros modos Que tem aqui no jogo Olha aí Olha aí Por que que eu tô tomando um hit Tomei um hit alto ali, velho Pelo jeito a vida regenera pela metade Ganhamos? Ganhamos Show de bola O time jogou bem Eu não entendi nada Na realidade Beleza Iniciando aqui a próxima partida Eu montei uma outra classe ali Com outra arma Mas eu não sei mudar, cara Eu não sei mudar Não dá pra mudar Apareceu o quadrado aqui Que isso? Não sei Ah, a gente pode comprar umas coisas Isso tava no treinamento lá Mas eu montei uma outra classe ali Coloquei Comprou uma milha também Pra usar nela Mas enfim Por um dia, né Esse jogo aqui é estilo combat arms Na época Você paga Pega um dia A arma Ou permanentemente Mas permanentemente Eu acho que é só com dinheiro real Mas beleza Ó, tem uma galera Já aqui na frente Já Tá difícil de acertar Mas pegamos ali aqui, ó Esse modo é dominação Beleza Dominação E ele é um jogo rápido, cara Você se movimenta bem rápido Você recarrega rapidamente Tem jumpshot e tudo mais Deixa eu ver se tem dropshot Não Porque ele não deita Mas O jogo é bem fluido Se você pegar a mãe Dá pra fazer a gameplay O louco é que só tem esse mapa aqui, mano O louco Pra que que eu morri? Deixa eu ver ali Hum LMG Vai morrer muito rápido Aparentemente Você morre muito rápido, né Porque eu dei poucos tiros Nos caras Nas vezes que eu Que eu peguei aqui Mas depende também Com quanto de vida ele tem, né Porque só regenera 100 E é 200 de vida Beleza, ó Tem um com os dois pontos, time É isso aí, velho É isso aí, então Bora manter a gameplay Nesse Nesse estilo aqui Que é a vitória O minimapa faz falta também, né Ah, deixa eu usar isso aqui, ó Os caras estão todos lá pro outro lado Isso aqui é um pouco roubado Mas você não pode usar todos os segundos Você não pode ficar usando Tem que esperar recarregar ali do lado O lado inferior direito Aí você dá uma bisoiada Onde é que os caras estão Deixa eu ver se tem ninguém aqui Tava todo mundo aqui, né Tomei esse choque de novo Deixa eu dar uma usada aqui no De novo Agora tá todo mundo do outro lado Porque o time parece que mata todo mundo Aí eu chego lá e não tem nada, né Não tem ninguém Deixa nem eu testar A gunfight Olha isso, velho Deixa eu testar a gunfight também, rapaziada Deixa eu testar a gunfight aqui também Eu já vou voltando pra cá já Vou seguir esse teammate Ele parece que sabe o que tá fazendo Ah, não dá pra você virar a câmera Quando você toma esse choque aí Você fica meio que preso ali na Naquela visão Você até vai um pouquinho pro lado Mas eu Lentamente Bem lentamente mesmo As três bandeiras tá com a gente Ó, eu já consegui um dinheiro pra Ir lá naquela lojinha lá Que eu fui de início Mas a realidade é que eu não sei muito bem O que que é comprável lá O que é que eu posso comprar Vamos vindo, vamos vindo Não tem ninguém pra cá Eu quero pegar uma arma no chão Pra testar ela, pelo menos Tá Recarrega ela De boa Cara, essas miras que os caras usam O que que vocês usam? Umas miras dessas, velho Essa partida aqui tá sendo um walking simulator, né Um walking simulator sensacional, inclusive Porque eu não vejo ninguém em lugar nenhum Ah, encontrei alguém Meu Deus, olha essa mira, velho Por que que alguém usa uma mira dessa? Por que, velho? Por que? Por que que eu pego essa arma do chão e fico com ela? Não faz sentido, mano Não faz sentido Bom, vamos retomar Voltei com a minha arma aqui Agora Agora não tem mais chance Não que tenha muita chance também, não Ó, os caras tão pegando lá Já sei que eles tão ali Então bora Usaram um gás aqui Alguma coisa assim Ó, peguei um Ah, que inimigo? Achei que era teammate Mais um Boa, boa Tava com o nome de teammate Achei que era teammate ali, mano Uma zoeira Para ali, teammate pegou Nice, monstro Dá uma bizonhada por aqui Ó, tem cara aqui Opa Não, 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 não Ah, ele também tomou Ele também tomou Otário Pera, pera Deixa eu matar esse cara Vocês mataram já? Não, tá ali, ó Tá ali, ó Assistência, boa Esconder aqui Porque eu tomei tira Nessa distância Não sei Bom Vamos avançar Ali na parte de cima Tá o teammate Acho que os caras Vão estar nascendo pra cá, ó Bom Nossa Que partida rápida, mano O time destruiu Eu não entendi nada O que aconteceu Enfim Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui